Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez, trazendo de volta o Mods Recomendados, a seriezinha mais longa aqui do canal, praticamente, onde a gente vê os mods que vocês recomendaram pra gente, né? E, dessa vez, a recomendação foi sobre o Mods de Star Wars, cara, que, assim, dando uma olhada por fora e tal, fenomenal, você não tem noção. Foi recomendado pelo Davizinho, do TikTok2152. Os nomes que vocês têm aqui, é muito engraçado, galera. Ele falou, sexto dia pedindo pro Per jogar esse mod de Star Wars Galaxy Sparzy Star. Eu não sei por que o nome é tão diferentão assim, é a única parte meio estranha desse mod. Mas o mod é muito bom, cara, e a gente vai estar dando uma exploradinha nele aqui por cima. E, claro, né, se ele for melhor do que a gente imagina, eu vou estar trazendo mais um vídeo depois, complementando todas as informações aqui do mod, né? Bem, vamos lá. Belezinha, estamos aqui dentro do mod... É, do jogo, né? Na verdade, aí eu tô falando tudo errado. E, bem, é o seguinte, gente. A primeira coisa que você faz quando você cria um mundo aqui dentro desse mod e tal, é que você pode modificar o seu personagem. Olha a gama de variedade que tem. Isso aqui é muito além do Dragon Block C, tá ligado? Aqui a gente tem cada personagem com uma porrada de customização. A gente tem o Aqualix, o planeta pantanoso Ando, que hospeda a espécie Aqualix, equipada com quatro olhos e grandes presas faciais. E, assim, tem uma descriçãozinha pra cada um deles, véi. Vocês estão vendo que eles estão com a mesma roupa, porque dá pra você mudar a roupa depois. Tem Hongri, tem Pantorano, Rode, Antogrut, Waelic e Wookiee. Wookiee, será que é os... Eles sabem o que eu tô falando, é o... Eles têm força física e também... Ah, é o seu icônico desgranhado, né? É, muito bonitinho. Beleza, deixa eu ver quem que eu acho mais bonito aqui, ó. Esse Chris aqui, parece um vampirão bonitão, ó. Vamos ver. Posso ser uma mulher ou um homem? Olha lá, a diferença é as tetinhas, ó. É muito bonitinho. Deixa eu ver, eu vou pegar esses da raça X, que são nativos de Sisila nas regiões desconhecidas. X é uma espécie quase humana com olhos vermelhos e pele azul. Tá bom, vou pegar um deles. Aqui eu posso escolher tatuagens. Tem vários tipos de tatuagem. Beleza, tem tatuagem no braço direito, só que não dá pra eu ver aqui no caso. Braço esquerdo. Tem vários aqui. Acho que eu vou... Acho que eu não vou pegar nenhuma tatuagem não, cara. Tô tranquilo, hein? Acho muito legal a ideia de tatuagem, mas eu só não sei estilizar muito bem, tá ligado? Então, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver, tem... Kakashi? Kakashi? O que é a referência a Naruto mesmo, essa parada aqui? Porque tá até topando o rosto, sabe? Mas não tá topando o olho, né? A única diferença. Que estranho. Bem, tem uma camisa preta. Camisa regata. Olha que legalzinho. Eu gostei do estilo, hein? Tem contrabandista no estilo 2. O xerife. Estão todos bem parecidos. Tem outro Kakashi aqui. Ops, estroleiro. Oficial imperial. Tem Jedi. Dá pra ficar com Jedi. Só porque eu sou Jedi-zão, hein? Das ideias. Vamos lá. Tem alguns acessórios. Pode ser cachecol. Tem as cores de cachecol. Tem óculos. Olha o estilo do pai. A Juliette. Meu Deus. Cobertura bucal. Ficou maneiro, hein? Caraca, eu vou ficar com essa cobertura bucal vermelha, assim, que eu achei bonito esse vinho. Eu tenho alguns estilos de cabelo. Ah, que bonitinho. Olha, isso aqui é legal, hein? Cabelo caidão, assim. Gostei. No inferior eu tenho algumas coisas também. Tem short, contrabandista, o xerife. Deixa eu ver aqui. Um Jedi. Pistoleiro Jedi estilo 1. Esse do estilo 2... Não, do estilo 1 parece legal, hein? Mas eu vou depois mudar essa blusa aqui pra ver como é que é, né? Tem cor da pele. Tem azul, azul. Lilás. Lilás claro. Acho que eu vou pegar essa lilás claro, que eu achei bem bonitinha. Cor do cabelo eu vou colocar um cinza. Platinado. Oh, meu pai. Roupa interna. Técnico de radar. Macão. Roupa interior nenhum. Piloto imperial. Técnico de radar. Tô em dúvida, hein? Olha, eu tô nu aqui praticamente. Pelo menos de roupa interior, tá ligado? Eu vou colocar com roupa interior mesmo. Roupa externa. Tem essa mortalha. Tem essa regata. Tem como colocar nenhuma. Ah, eu acho que eu vou colocar... Balística? Colete? Cadê a Jedi? Jedi, Jedi, Jedi. Cadê? Jedi estilo 1. Oh! Oh, my God! Que lindo, cara! Tem outro Jedi? Nossa, tem Jedi estilo 1. E é isso, tá ligado? Tá aí, mano. Eu vou ser o Jedi. Não quero nem saber. Eu posso ter umas luvas. Louva oficial e imperial. Eu acho que essa aqui é a mais bonitinha. Ó, azul. Achei bonitinho. A do Jedi até que é maneira, cara. Mas sei lá, eu acho que vai ficar muito carregado. Vou colocar isso aqui. Não é pior que o Jedi encaixou, hein? Ah, vai, vai. Vai isso aqui, então. Sobrancelha. Posso botar branco ou preto? Vou botar preto, né? Que acho que fica estranho. Algumas cicatrizes. Vou colocar umas cicatrizes no rosto pra mostrar que eu sou brabo. E deixa eu ver. Isso aqui do Jedi. Vamos ver como é que fica o estilo? Oh, que bonitinho. Mas não. Eu acho que eu vou pegar uma diferente. Ela se encaixa, ó. Tô me sentindo um Pokémon, sei lá. Adorei, cara. Apliquei. É só clicar aqui em aplicar. E quando eu sair, olha lá. Nossa, que da hora. Mano, é muito linda essa criação de personagem. Pelo amor, velho. Bem, vamos lá, né? Vamos começar a ver as coisas aqui do mod. A primeira coisa interessante é essas armas, né? Vamos pegar aqui. Pompompom. Beleza. A primeira que a gente tem é uma Blastek EE3 Carabine. Eu posso mirar com ela e... Nossa, ela é forte. Olha. Que isso, cara. Deixa eu ver. Ela tem o modo de atordoar. Tá, deixa eu testar isso aqui. Oh, é bit perto. É bem perto, ó. Eu não entendi muito bem como é que funciona isso. Agora de rajada... Eu tenho atordoar ou rajada. Nossa, que estranho, cara. Deixa eu dar um time set night aqui das ideias. Tá de noitão. E aí, agora eu vou colocar o jogo no modo difícil. Aí vai spawnar uns bichos, né? Será que isso só acerta em mob? Tipo, inimigo, tá ligado? Talvez seja isso. Vamos ver, ó. Ah, ele deixa ele um pouco atrasado. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas eu posso ligar pro modo rajada e... Desça ali, bala. Tome. Olha que legal. O efeito visual é muito bonito, cara. Beleza, a gente tem essas duas coisas nessa arma aqui. Eu posso colocar pra ventilar. Eu não entendi muito bem essa parada de ventilar. Ela não tá precisando ventilar. Ela já ventila sozinha. A arma pode superaquecer, como vocês viram, né? Mas não entendi muito bem essa parte, não. Vamos ver a próxima, então, que é a Blastek T21. Ela tem o modo padrão, assim. Pum, 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 pum. E aí, se eu clicar no momento certo ali, vocês viram naquela... Quando ele superaqueceu, ela recarrega automaticamente. Se liga. Ó, eu vou superaquecer ela de novo. Eu posso esperar se eu quiser, né? Eu vou esperar... E aí, ela volta. Mas se eu quiser que o processo seja mais rápido, eu posso clicar em uma daquelas duas etapas. Se eu clicar no azul, ela volta na hora. Mas outra coisa, quer ver? Se eu clicar no amarelo, que é mais difícil, ó. Olha só, olha só, olha só. Pum. Olha lá. Se você não sacou, eu basicamente fico com ela por um período em que ela não esquenta. E aí, eu posso dar calha e bala, tá ligado? Caramba, isso aqui é muito legal essa mecânica. É a mecânica do Gears of War, né? Se eu não me engano. O primeiro jogo que trouxe essa mecânica foi o Gears of War. É uma mecânicazinha a mais aí, né? Pra quando você tá no meio da batalha. Se eu clicar em R, eu posso ventilar ela. Ah, mas eu acho que ela ventila sozinha, cara. Ah, não entendi. Não entendi. Pra que serve esse botão R aqui? Não muda nada, mas tudo bem. Pra próxima aqui é a Blastec DC-15 Carabine. Ela também é de tiro único. Toma. Nossa, ela é forte. Posso colocar ela no automático? Nossa, olha só. Ela atira rapidinho, cara. E eu posso colocar pra atordoar também, se eu quiser, né? Tiro único, automático e atordoar. Eu posso mirar com ela? Posso. Nossa, e ela mira bem longe, mano. Doideira. Eu vou pro próximo, que é o Blaster. Ô, louco, eu não consigo acertar ela. Mano, olha as partículas. Gente, que partícula bem feita. Por que eu não consigo acertar os bichos, gente? Não tô entendendo. Oxi, não entendi não, hein? Caramba, que doideira. O alcance dela é alto e tal, mas simplesmente no Ataka, tá ligado? Vamos testar a próxima então, cara, que é a Merson RK3. Ah, ela funciona. Toma, receba. Bem, ela tem também, né, a mecânica de recarregar. Vamos ver. Vou tentar aí. Cara, ela atira na velocidade do meu dedo. É por isso que é muito difícil acertar, tá ligado? Gente, olha isso aqui, ó. E foi. Isso aqui é muito top, cara. Muito top. Pra vocês terem noção do quão o p é isso, eu vou invocar aqui o... Pronto. Olha isso. Você viu o dano que eu dei? Eu vou acertar aqui agora a parada e vocês vão ver. Olha só, olha só, olha só, olha só... Ah, mano, eu sou muito ruim, cara. Para de fazer barulho, pelo amor de Deus. Foi. Mano, eu sou muito ruim, cara. Consegui. Simplesmente. Eu acho que dá pra matar ele de uma só vez assim, cara. Quer ver? Eu vou invocar ele e vamos lá. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Acertei. Não deu, mas eu quase consegui. É que eu não consegui mirar direito, vai falar pra você. Beleza. Que ridículo, mano. Essa arma é muito forte, velho. Vamos pra próxima, então, que é a Blastec RT-97C. Nossa, ela é bem diferentona, né? Meu Deus. Gente, isso aqui é muito forte, cara. Dá pra mirar com ela também, ó. Nossa, mas mirar é difícil porque sobe muito a mira, cara. Morreu. Caraca, isso aqui é muito top, cara. Que da hora. Bem, ela não tem outro modo. Ela tem o modo de atordoar lá de novo, mas só isso. Vamos pra próxima, então, que é a Blastec DL-18. Ah, ela é boazinha. Nossa, ela dá o mesmo dano que a rifle, cara. Tem o modo atordoar e tiro único. É só isso que essa arma tem. Blastec E-11. Ela parece dar mais dano, hein? Ah, dá menos dano. Ah, what the fuck? Mas ela chega longe? Nossa, o alcance dela é ridículo. É 188 blocos. Se liga. Olha isso. É por isso que ela tem menos dano, cara. É simplesmente por isso. Ela atira devagar, dá menos dano. Mas, assim, a distância dela é meio que uma sniper, né? Então, isso aqui é meio ridículo. Vamos ver. Tem essa balestra que ela dá muito dano e ela acerta muito longe. Isso eu achei ridículo. Nossa, apesar dela dar 20 de dano. Ela não mata o zumbi de uma vez só. Cara, ela atira rápido. Meu Deus, e é fácil de acertar o bagulho. Pô, isso aqui não tá certo, não, cara. Deixa eu ver. Eu vou invocar o Wither. Gente, olha o dano que eu dei em três tiros, que eu só acertei três. Cara, que OP, mano. Essas armas aqui são ridículas. Pra que ser um Jedi, tá ligado? Isso aqui é muito OP, velho. A gente tem agora a Blastec DLT-19. Nossa, tá de zoeira. Ah, dá 10 de dano por hit. What the fuck? Meu Deus, e a distância é 188 blocos, cara. Olha isso aqui. É que ele desvia, mas chega até lá. Olha isso. Três danos, né? Três. Meu Deus do céu. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Bem, ele tem o modo atordoar e atirar automática. Só isso mesmo. Vamos lá, tem a Blastec DH-17. Cara, dá 10 de dano, o alcance é consideravelmente bom. E ela tem atordoar e automática. A mesma coisa que a outra. Vamos só ver como é que funciona o recarregar dela. É bem bom. Beleza, vamos ver agora a Blastec SE-14. Ela dá 10 de dano, o alcance é ridículo. Mas ela atira... Ah, ela atira da velocidade do meu dedo, basicamente. Entendi. A próxima é a Blastec DH-44. Nossa, ela também é a velocidade do meu dedo. Dá 10 de dano e a distância é absurda. Beleza? Apesar de que... Nossa, ela tem uma mira gigantesca ali. Que maneiro. Legal. Tem o canhão de Yonjawa. Nossa! Ele gospe um monte de partícula. Que legal. Mas de novo, mano. Ele não acerta essa galera. Não tô entendendo isso, mano. Tem o modo de disparo. Ele só tem esse modo de disparo padrão. É, tá bom. Vamos comprar uma Blastec de novo, que é sempre boa, né? A-280. Vamos ver o recarregar dela. Nossa, é muito bom. E ela mira longe. A distância é a maior que tem. Além de que ela tem 10 de dano por rio. Então é muita, muita coisa. Muito legal. A próxima é a Rifle Cycle. Ciclo. O que é isso aqui? É uma Sniper? Oh! É uma Sniper! Nossa! Ela não dá muito dano. Ela dá, tipo, 16 de dano, velho. É muito pouco, cara. Muito pouco. E a distância dela é a mesma das outras armas. Então não é tanta coisa assim, não. Vai dar algum bichinho aqui pra eu testar. Toma! Errei. Errei. Acertei. Nossa, demora muito pra chegar a bala no cara. Duelo de atiradores. Mate um esqueleto a pelo menos 50 metros de distância. Bloco, no caso. Beleza, ela só tem esses dois... Ela só tem um modo de tiro, que é esse Slug. Que é bem... Mas é bem maneiro visualmente. Eu usaria ela só pelo estilo, cara. Eu posso atirar muito com ela? É, se você conseguir controlar esse recoil gigantesco, ela é uma ótima arma. Temos agora a Blastek DC 15. 10 de dano, 188 de distância. A distância é boa. O dano é alto. E ela é automática. Vamos ver o recarregar. Nossa, o recarregar dela é ridículo. Ela não vai na velocidade do meu dedo, cara. A única desvantagem. Mas de resto, ela é uma ótima arma, né? Tem a Tor do Ar e tem o automático. É só isso também. Tá, essas foram todas as armas. Elas são bem parecidas. A última coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, gente, são as naves que tem, tá ligado? Olha só. Tem a X-Wing, que é a mais classicona, né? Eu acho muito legal esse efeito que faz quando você tá perto da água e tal. Olha isso. Olha isso. Eu posso fazer o... Tipo... Rodopiar, ó. Que maneiro, cara. Tem como eu atirar com isso aqui também, mas eu tô ligado que tem um jeito de eu mudar esse formato, cara. Que ele abre as asas mesmo, sabe? Eu só não tô lembrado. Como é que faz isso, cara? Puts, eu não tô lembrado mesmo, mano. Que tristeza. Vamos testar aqui os outros, então. Que é o Landspeeder X-34 e o Zipper J. Zipper J. É a... Ai, a... A motinha é muito bonita. Eu só achei que deveria colocar ele segurando ali, tá ligado? Ia ser legal. Mas é muito bonita. Muito mesmo. E a outra que a gente tem é Landspeeder. Olha só. Vendi. Aí! Olha que bonita. A fala-se ela não é bonita. Eu adoro, cara. E, cara, de tudo que tem nesse mod, por enquanto, a parte base, assim, do que eu lembro de mostrar aqui pra vocês, que vale a pena, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi um pouco por cima. Se tiver mais mecânicas e tal, e tiver por interessante, eu vou estar trazendo aqui em outros episódios, obviamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo, porque amanhã tem vídeo novo. E, bem, um abraço e um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho